Nos vales e colinas Na amplidão e o vasto mar Em tudo isso eu vejo Deus Na cachoeira que encanta Em plena paz que se levanta Em tudo isso eu vejo Deus Vejo Deus Nos sorrisos de uma criança Eu vejo Deus Nos lindos raios do sol Eu vejo Deus No céu azul estrelado Nas ondas de um braço mar Em uma canção de amor Em tudo isso eu vejo Deus Nos passarinhos a cantar Na borboleta a voar Em tudo isso eu vejo Deus Nas campinas verdes e chante Nas estrelas vigilante Em tudo isso eu vejo Deus No cantar Também eu vejo Deus E no orar Eu vejo Deus Seu Deus Eu vejo Deus Na escuridão da noite Na escuridão da noite E por enquanto isso eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus